Fala pessoal, vamos conversar mais um pouco aqui sobre Mercado 4.0, Mercado 1.0, sobre os desafios do atual cenário que eu, você, estamos passando nesse momento, muitos desafios. Essa pandemia, ela veio de fato para impactar, talvez acelerar, mas de alguma forma transformar o mercado. E o desafio hoje está fazer o cliente entender que o momento é oportuno para ele comprar. Você tem ouvido muito, provavelmente, cliente falando, eu não sei se eu vou perder meu emprego, não sei se é hora de comprar, às vezes ele quer comprar, mas está inseguro, está com medo. E aí você, corretor de imóveis, fica muitas vezes, você corretora, sem saber o que fazer. Você é gerente, precisa liderar seu time, você é dono, precisa gerar receita, enfim, são desafios para todo mundo. E eu vou compartilhar com você aqui uma história minha, de um momento que eu passei por um grande desafio, que essa história vai ser o pano de fundo da técnica que eu vou compartilhar com você. lá atrás, eu estava como corretor, falando de vendas. E eu tinha entrado na imobiliária, que depois eu vim me tornar sócio dela, com uma promessa muito grande de ser o cara das vendas. Pá, ia arrebentar de vender. Tinha, vamos botar assim, meu passe estava muito caro e a expectativa era muito grande dessa minha entrada. E aí eu cheguei grandão, confiante, no salão de vendas, para de fato fazer o meu trabalho, o cara vender e mostrar que aquela expectativa era real e tinha fundamento. Só que as coisas não acontecem da forma como a gente espera muitas vezes, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 90 dias sem vender. 90 dias. Imagina o artilheiro, o cara chegar no time de futebol, num campeonato que estava em andamento, e não faz gol durante 90 dias. Era eu. E aí, 30 dias, neguinho, ah, não, adaptação. 60 dias, neguinho, e aí começa. Pressão de salão de vendas, pressão de quem tinha me indicado, pressão do dono, pressão sua. Eu chegava no escritório, as pessoas já falavam, e aí, Guilherme, é hoje? É hoje? E eu falo, é. E não era. Chegou um determinado momento, nesses 60 dias, que eu peguei o cara que tinha me indicado, o nome dele é Francis Rocha, ele vai lembrar disso. Falei, Francis, estou sem cliente, bicho, está foda. Ele também estava bem constrangido, porque ele que tinha me indicado, e eu não tinha entrado ainda. Falei, bichão, e aí? Me dá uma cliente, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso vender, bicho, está foda. E aí, ele me passa uma cliente, Dona Catarina Francis, você vai lembrar, Dona Catarina. E essa cliente tinha o seguinte cenário, ela queria comprar um imóvel de 400 mil, e tinha de colocar o imóvel dela de 300 mil, como parte de pagamento. Então, ela queria comprar um imóvel de 400 mil, queria comprar, botar o imóvel dela de 300 mil, como parte de pagamento, ou seja, somente 100 mil reais de retorno, de volta, e esse dinheiro ainda não era visto, tinha uma situação, tinha herdado um dinheiro. e saiu eu, eu não tinha outra opção, galera. Eu estava sem cliente, meus clientes, bicho, sei lá, eu sei que eu peguei essa Dona Catarina, botei ela no carro, e ela já tinha rodado com todo mundo. Ela já conhecia mais imóvel do que eu. Ela conhecia tudo. Por que eu falei que o Francis me ajudou, mas ao mesmo tempo, acho que nem ele, nem ele sabe, nem ele acreditava que eu fosse vender para essa mulher. Por quê? Era muito difícil essa intermediação. Pô, um imóvel de 300 mil dela, queiram comprar um imóvel de 400 mil, com apenas 100 mil de diferença, e ainda não era à vista. Então, eu tinha de encontrar um cliente que tinha esse imóvel, e ela tinha de gostar do imóvel, que aceitava, aceitasse o imóvel dela, e só tinha, e aceitasse essa diferença de 100 mil, que não era à vista. Ou seja, o cara ia vender, mas teoricamente, eu não ia botar nenhum dinheiro no bolso imediato, poderia resolver o problema sim, mas, era um match bem difícil, bem difícil. E o Francis me passou querendo me ajudar, mas acho que nem ele acreditava, ele pegou o filho da mãe, meu amigo, o irmão, toma esse cliente aqui, o mais desacreditado. E eu peguei esse cliente, não tinha outra opção, eu não tinha outra opção, pressão de salão de vendas, cadê o cara, não fez nada, e vamos lá, e eu fui. Peguei a mulher, dona Catarina, bicho, eu mostrei um monte de coisa, e ela já conhecia tudo, é que eu não gosto, é que eu gosto, é que eu não gosto, é que eu não gosto, é que eu não gosto, às vezes eu até pensava, não falava, né? Dona Catarina, você não entendeu ainda que seu poder de pagamento não é esse daí, não é esse da opção, Ei, acorda, dona Catarina, se você encontrar um que aceite, pega, porque está bom demais, mas o cliente não pensa como a gente, não compra e não aluga pelos nossos motivos, e assim pelos motivos dele, ele sempre pensa de alguma forma que ele vai encontrar aquilo que ele quer, não importa o trabalho que tenha, ou muitas vezes ele pensa, o corretor que não quer me atender, os corretores que são preguiçosos, ou que não querem que a gente compre o imóvel que ele quer que a gente compre, enfim, mas eu não tinha venda, estava na pressão danada, estava sem cliente, peguei uma cliente que o cara que me indicou também estava sem graça, eu estava sem graça com ele também, tinha me indicado, então o contexto, o cenário estava muito favorável, o meu desespero ia não ter essa segunda opção, galera, fui para cima, pau, 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 e subia, bicho, fiquei 30 dias com a mulher, 24 horas por dia, papou, papou, eu estava sem cliente, acreditei que ela era mulher, era cliente, e fui, pau, 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 mostrei, 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 subia, descia, mostrei, o que ela gostava, o cara não aceitava, o que ela não gostava, o cara aceitava, mas ela não queria, enfim, eu fiz a venda, eu fiz a venda, sem me perguntar como, eu não sei até hoje, mas eu sei que eu fiz a venda, e por fim, por fim, estava no apartamento, na varanda, na sacada, não tem churrasqueira, eu falei, eu pago essa churrasqueira, naquele momento, eu não queria nem mais o dinheiro, eu só queria vender, estava tão desesperado, tão envergonhado, eu queria aquela venda de qualquer jeito, eu precisava vender, precisava mostrar para as pessoas, que eu sem vender imóvel, porque eu estou vindo, e não vendia nada, enfim, fechei o apartamento, galera, fechei, fiz a parceria com o Francis, metade da comissão foi dele, era o acordado, fechei, dei a churrasqueira, do meu dinheiro, porque o Francis, não foi acordado com ele antes, e é justo, paguei do meu dinheiro, do meu bolso, do meu horário, a churrasqueira, sei que eu fiz essa venda, e por que eu trago essa venda, para esse momento, depois eu vou te falar, o que aconteceu depois, porque não acabou essa história não, nesse momento que a gente está, de pandemia, de cliente seguro, cliente com falta de confiança, nós corretores, precisamos vender, os gerentes, precisamos fazer seu time vender, os donos, precisamos fazer toda a cadeia, vender e alugar, qual é uma lição, que eu trago para você, nesse vídeo, eu falei para você, que eu não sei, como é que eu vendi, você lembra, cara, eu não sei como é que eu vendi, eu sei que eu vendi, eu sei que eu vendi, mas, analisando, com calma, até antes de fazer esse vídeo, com você, eu analisando tudo, e sabendo, me marcou bastante, eu conto até, quando eu vou dar treinamento, palestra, eu sempre conto essa história, da dona Catarina, se você já assistiu alguma palestra minha, você vai lembrar dessa história, qual o grande lance? Eu não tinha outro cliente, às vezes até tinha, mas, eu meio que fechei, porque, nós recebíamos, leads, chamadas, a gente tinha acesso a outras, outras possibilidades, mas, de fato, eu me fechei naquela mulher, mulher, como se só existisse, Guilherme e Catarina, Catarina e Guilherme, Guilherme, Catarina e Guilherme, eu me fechei naquela mulher, eu me fechei naquela situação, eu me fechei naquela história, eu me fechei naquele, naquele, naquele contexto dela, naquela estrutura dela, eu, falei assim, eu vou arrumar uma obra dessa mulher, eu vou vender para essa mulher, até assim, é questão de honra, eu vou vender para você, dona Catarina, e ela, por já ter andado com muitas pessoas, com muitos corretores, ela também viu, esse meu desespero, se a minha vontade de atendê-la, e ela meio que saiu do mercado, e começou, de fato, a ficar 100% comigo, e a gente, nós nos tornamos amigos depois, tá? Amigos, né? Falei para você, que a história não terminou toda ainda, tornamos amigos, ela comprou, a gente se tornou amigo, no dia que ela mudou, ela fez um café com bolo para mim, eu fui lá na casa dela, e foi assim, porque a gente ficou de fato, ela, ela órfão no mercado, que ninguém queria atendê-la, porque a condição de pagamento dela, não era das melhores, eu órfão de cliente, só tinha dona Catarina, então o bicho, deu aquele método perfeito, ela órfão, eu órfão, então os dois órfãos, fomos para cima, o como eu vendi, eu vou dizer para você, que eu não sei, essa técnica, eu não posso lidar, eu não sei, o que eu sei, que para mim, é uma técnica, que fica para você, um momento de pandemia, cliente seguro, você precisa vender, o cliente quer comprar, não, não, queria comprar, muitas vezes a situação dele, não é melhor, muitas vezes ele, a condição dele, não é a melhor, qual é a técnica? Foca nele, porque às vezes, nós temos o achismo, de acreditar, que estar com mais de um cliente, em atendimento, nos aumenta a possibilidade, da venda acontecer, falo por experiência própria, uma realidade minha, que se eu não tivesse fechado, na dona Catarina, possivelmente, eu não venderia para ela, e estaria no salão, atendendo mais um monte de clientes, que eu não sei, se compraria, porque também, é uma variável, que eu não controlo, eu não domino, e, quanto melhor, de alguma forma, é a condição de pagamento, do seu cliente, pode parecer, mais fácil, mas ele está com você, e está no mercado, porque ele sabe do poder de compra dele, e sabe que o mercado valoriza isso, eu não estou dizendo, para você descartar esse cliente, estou dizendo, que nesse momento de pandemia, de crise, de dificuldade, de desconfiança, de insegurança, e está batendo o cara aqui, em cima do martelo, mas está tudo bem, de insegurança, você focar no seu cliente, focar em um cliente, como se não tivesse, um outro cliente, lhe dar essa segurança, de que você vai vender, e ele vai perceber, que você está focado nele, isso foi o que aconteceu comigo, eu quero, que você fique muito presente, na minha fala, porque é o seguinte, do mesmo jeito, que você sabe, que um cliente, que deixa, o seu imóvel para vender, com mais de um corretor, com mais de uma imobiliária, para ele, tem, ele, acredita, ele acha, que vai ser mais fácil, a venda desse imóvel dele, porque tem mais imobiliários, vendendo, mais corretores, vendendo, e ele tem essa impressão, que, mais gente vendendo, mais fácil de vender, e você sabe, como eu sei, que isso não é verdade, que quanto mais gente vende, mais informação, que não bate, tem maior chance de acontecer, tipo assim, eu vendo, eu oferto o imóvel por 300, outro imobiliário oferece por 320, outro oferece por 280, para captar cliente, outro oferece por 350, para ter mais margem, de negociação, enfim, acaba prostituindo o imóvel dele, acaba desvalorizando o imóvel dele, mas ele não sabe disso, ele acha que quanto mais gente, melhor, você muitas vezes, colega corretor, colega corretora, colega gerente, colega dono de imobiliária, consultora, que tem uma house, quanto mais cliente você atende, não é mais chance de vender, é menos chance de vender, fica presente para isso, fica presente para isso, é menos chance de vender, por quê? Porque você fica mais disperso, você fica com mais possibilidades, aparente, e essas possibilidades acabam, te levando, para distante da venda, não para próximo dessa venda, a minha história, Dom Catarina, me fez perceber isso, e um dos motivos, que eu defendo muito, o nicho, o segmento, você está posicionado no mercado, e ser percebido, como de fato um especialista, num determinado segmento, para mim é tão importante, talvez seja até, fruto desse atendimento, da Dom Catarina, quero que você, pegue o teu cliente, que você tem hoje aí, teu líder, teu cliente, vai com ele até o fim, vai com ele até o fim, vai como se fosse o último cliente, da sua vida, mostra para ele, que você está de fato, comprometido com ele, nesse caso, você não precisa nem de técnica, só precisa de verdade, de integridade, de fato, se doar, para um cliente, que vale a pena, porque a dona Catarina, se mostrou minha parceira, e ela fechou comigo, então, ela praticamente saiu do mercado, a condição de pagamento dela, não era das melhores, como de fato não era, se fosse, seria mais fácil, comprar esse imóvel, mas, eu encontrei um proprietário, que aceitava o imóvel dela, que aceitava o dinheiro, num prazo maior, porque ele não tinha problema para ele, e eu fiz a venda, eu fiz a venda, e você pode ter certeza, que às vezes, a venda que você vai fazer, nessa situação, porque você precisa focar, no momento de crise, de pandemia, no momento de você focar, focar, porque quanto mais você está com o cliente, mais você conhece dele, quanto mais você conhece dele, é porque mais ele falou dele, quanto mais você conhece dele, porque ele falou dele, mais próximo você está, de entender ele, e quanto mais próximo, você está de entender ele, mais próximo você está de, resolver o problema dele, sem isso, isso vai ficar cada vez, mais distante, então, nesse momento de pandemia, onde, tem poucos, ou tem muitos, mas a insegurança, ela paira no ar, você é a segurança, você é a luz, você é exatamente, a confiança que ele tem, que de fato, aquilo que ele está vendo, com quem ele está vendo, e como ele está vendo, é de fato para ele, por ele, que de fato vai resolver o problema dele, que você está envolvido nessa situação, então, foca no cliente, foca, não é talvez não em uma, foca em dois, três clientes, que de fato, você vê, que pode avançar, que tem de fato, oportunidade ali, que aparentemente, não é o financeiro, por que, para eu finalizar esse vídeo, a dona Catarina, eu falei para você, que não era nem mais o dinheiro, era a venda, precisava mostrar, que eu era o artilheiro, e que aquela expectativa, criada em cima de mim, de fato, tinha o porquê criar, quando eu fiz a venda, talvez o dinheiro, dessa venda, não foi bom, mas, minha autoestima, minha estima melhorou, o respeito voltou, eu me senti mais gato, mais lindão, mais fodão, mas, e aí, as outras vendas aconteceram, o dinheiro veio, a dona Catarina, depois comprou, lembra, que ela tinha um dinheiro, que dava para sair, de uma herança dela, ela comprou mais, três imóveis comigo, virei amigo da família, virei o corretor da família, essa venda me deu, muitas outras vendas, há muitas outras vendas, que eu nem imaginava, que fosse vender tantas outras vendas, e, se não me dessem outras vendas, só, de eu ter retomado, a minha confiança, o respeito, por mim, das pessoas, no meu salão, você conquistar, o respeito da sua família, dos seus amigos, dos seus corretores, dos seus colegas, o respeito por você, só isso, já vale a pena, mesmo que numa venda aparente, lhe dê pouco, pouca grana, mas, essa retomada, de controle da sua vida, de confiança, pode ter certeza, que vai lhe dar muito mais, esse retorno financeiro, ali na frente, porque você vai ter, consciência, clareza, uma ação mais, estratégica, e, tu vai arrebentar, vai arrebentar, eu consegui, eu não sou diferente de você, não sou diferente de você, sou igual a você, igual a você, talvez a única diferença entre eu e você, é que eu tenha, vivido um pouco mais nesse mercado, e essas experiências, me dão um pouco mais de confiança, no atual momento, tá, hoje continuo, continuo sendo vendedor, vivo, de remuneração, e de comissionamento, mas que essa história, real e verdadeira, ela inspire você, ela faça você perceber, que a situação que você, está vivendo hoje, talvez, ela só, só se tornará passageira, se você decidir, confiar, no seu cliente, como você quer, que ele confie em você, confie nele, como você quer, que ele confie em você, e aí, vai, vai, deu certo comigo, dará certo com você, é só você acreditar, e não estou falando, de piegas não, tá, de real, verdade, de fatos concretos, isso, que aconteceu, e que hoje eu tenho contribuído, aí com outros profissionais, com essa mesma história, com essa mesma orientação, que também tem dado certo, tá, então, na pandemia, seja pandemia, desconecte, vai, o cliente está aí, ele quer comprar, ele só precisa confiar, e a confiança não está no mercado, você é o mercado, você é a luz que ele precisa, tá bom, então vem com a gente, deixa o comentário aqui embaixo, qual a história que você também já passou, de superação, qual a história que você também já passou, de, de desafio, como esse, da dona Catarina, quero também ouvir você, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o comentário aqui embaixo, quero saber, quero ouvir, ah, Guilherme, você não responde, mas eu leio, está uma loucura também aqui para mim, mas pode ter certeza que eu leio, eu me envolvo na tua história, para mim é importante saber também, que o nosso conteúdo tem te ajudado, tá, então deixa o comentário, conta a sua história aqui embaixo para a gente, dá uma curtida, curte, dá um, inscreva-se, caso você não seja inscrito no canal, pois o e-mail vai direto também, o YouTube, ele manda diretamente para o seu e-mail, o vídeo, quando a gente sobe aqui, de forma automática, e você já, nem precisa, nem precisa entrar no YouTube, o link já vai para você no YouTube, no seu e-mail, você clica e, que o vídeo está aí na sua mão, tá bom? Então é isso aí, pandemia, foco, não sei se é foco, é, decida, decidir, a decisão, de decidir, a decisão de decidir, decidir, ter um cliente, Dona Catarina, e vai para o teu final, fechou? Mercado 4.0, Mercado 1.0, a escolha é tua, tem outros vídeos aqui no canal, veja, gente, tem mais de mil vídeos aqui, tem vídeo para caraca, vídeo de script de WhatsApp, vídeo de script de negociação, posso ter muito vídeo, de Instagram, vai viajar aí também no canal, tá bom? E conte comigo, conta comigo, não estamos juntos nessa jornada aí, tá? Toda segunda e sexta, às 22 horas, tem esse vídeo aqui para você, manda esse vídeo para alguém, compartilha, me ajuda aí também, e vamos para onde? Vamos lá, para o topo, vamos para o pódio, vamos para lá, vamos para o topo, vamos para o pódio, que Deus nos abençoe, vamos de fato, vamos juntos, quebrar as regras. Valeu, galera, obrigado, dona Catarina. Tchau, 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 tchau.